Uma das coisas mais agressivas que a gente pode fazer é atacar alguém que não tem como se defender. Atacar uma pessoa vulnerável. Quando se ataca uma pessoa que tem alguma deficiência mental, quando se ataca uma criança, isso é de uma covardia absurda. Hoje estamos diante de uma tentativa esdrúxula, pecaminosa, maldosa, de tentar enfiar goela abaixo da sociedade um princípio sem qualquer comprovação científica, que é o princípio da ideologia de gênero. Qual é o estudo para se comprovar isso? Nenhum! E o pior de tudo, é que afronta o princípio de Deus para o homem. Em Gênesis capítulo 5, no versículo 1 e 2, nós lemos, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Estamos tentando colocar na cabeça de uma criança de 4, 5, 6, 7 anos que ela não é menino nem menina e que ela vai escolher em algum momento o que ela vai ser e aí você tem mais de 70 gêneros já cadastrados. Misericórdia! Se alguém quer ser alguma coisa na sua idade futura, na sua idade adulta, é uma opção da pessoa. Se alguém quer fazer alguma escolha que vai trazer dano, que vai trazer tristeza, mas a pessoa quer seguir, é a pessoa que está escolhendo. Ela tem maturidade para fazer essa escolha. Agora, a ideologia de gênero é uma agressão à criança. O menino tem que ser criado como menino, a menina como menina. Que história é essa de tentar colocar uma presunção de que o menino não vai ser menino e uma menina não vai ser menina? O pior de tudo é que o PSOL entrou no Supremo Tribunal Federal como uma ação que visa claramente o quê? Que seja obrigatória a aceitação da ideologia de gênero em todas as escolas do país. As câmaras municipais estavam julgando isso. Mas o Brasil é conservador. Eles sabem que não passa e não estava passando em lugar praticamente nenhum. E aí o que fazem? jogam lá para o Supremo uma solicitação com vários pedidos em relação à ideologia de gênero. E no final das contas, o bojo daquilo é o quê? Se tornou obrigatório falar sobre isso e ter posturas em relação a isso numa escola de educação infantil. Que absurdo é esse? E o pior de tudo é que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, entra num assunto de educação que não tem nada a ver consigo. O Supremo não tem nada a ver com isso. Mas não, acata. E no dia 11 de novembro vai estar votando sobre isso. Que absurdo! Agora o Supremo vai legislar sobre educação, sobre se toma ou não toma vacina, sobre se pode ou não pode vender empresas, se pode ou não pode comprar isso ou comprar aquilo. vai mandar em tudo. Onde nós vamos chegar desse jeito em que 11 homens definem todos os assuntos que envolvem a sociedade brasileira? Nós elegemos mais de 500 deputados e senadores para que façam as escolhas por nós. Nós elegemos democraticamente quem nos representa para fazer as leis. nós não elegemos os 11 membros do Supremo Tribunal Federal para isso. Ah, mas eu sou a favor dessa ideologia de gênero. Sim, mas você precisa ser a favor do Estado Democrático de Direito. Eles não têm prerrogativa para isso. Mas o pessoal sabedor que é, que não passa no Congresso Nacional isso, vai direto no Supremo apostando que os juízes do Supremo farão com que uma ditadura do Judiciário aconteça. Eu rogo aos 11 ministros do Supremo que votem contra a obrigatoriedade dos princípios de ideologia de gênero nas escolas. Isso é um rompimento com a ciência, um rompimento com a psicologia, um rompimento com a sociologia, um rompimento com a fé cristã, um rompimento com o direito de crença religiosa de uma nação. Que absurdo que não haja ideologia de gênero, que você provoca que todo mundo que você conhece do Judiciário, do Congresso Nacional, para que se coloquem contra essa afronta a dignidade humana que é a ideologia de gênero. Tenho dito isso como uma provocação para que você reflita e faça o seu melhor contra esse mal que pode devastar a cabeça das crianças. A ideologia de gênero vai erotizando a criança e criança erotizada ela é muito mais facilmente manipulada inclusive para a pedofilia. É isso que muitos querem. Porque essa erotização vai desconstruindo o elo de criança com seus pais. Vai provocando neles um amadurecimento precoce num assunto que não deveria ser tocado. E com isso a gente vai desconstruindo os valores de família na sociedade. E aí fica fácil, né? Para esses que têm uma mente pervertida desse marxismo ideológico maldito conseguirem, então, infernizar a vida das nossas crianças. Sou contra a ideologia de gênero e não tem ninguém que julgue pela ciência, que julgue pela psicologia, que julgue pelos preceitos de família e seja favorável a isso. Que Deus tenha misericórdia e seja favorável a isso. Amém. Música 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 Música